Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal 14 entrevista ao meu lado hoje dois convidados ilustres o historiador Jairo Alves e o professor Chirnã. Eles vão falar um pouquinho a respeito do segundo simpósio do movimento igreja e sociedade. Sejam bem-vindos ao canal 14. Se o senhor me permite, vou começar com o mais velho, né? Historiador sempre é uma pessoa antiga, né? Então, Jairo, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que significa o movimento igreja e sociedade. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos, aos telespectadores. E o movimento igreja e sociedade, né, é um movimento criado dentro da igreja católica, né? Foi em 2015 e ele nasceu ali na paróquia Nossa Senhora da Abadia, né? Com a proposta de criar dentro da igreja um movimento que discuta a sociedade, que traga, né, fomento, né, dentro da sociedade aonde nós podemos discutir atos que provém para a melhoria de um povo, né? Então, dentro dessa perspectiva, o movimento ele nasce, né? Uma formação, vamos dizer assim, para todos aqueles que querem participar. Então, uma formação sociológica, pedagógica e também no campo da política. Por que não, né? Hoje nós devemos trabalhar a política com muita responsabilidade, nós estamos vendo aí o que que hoje está acontecendo dentro da política nacional. Tudo que a gente não quer, na verdade, né? Tudo que a gente não quer. Então, assim, muitas pessoas acabam desinteressando, né, por essa, pelo que está acontecendo dentro da sociedade. Então, nós estamos fazendo uma releitura, né, do que é melhor, né? Nós não somos dono da verdade, porém, a receita já está aí, né? No campo da honestidade, saber o que é ser honesto mesmo, da ética, né? Então, a proposta do movimento, ele cabe dentro dessa perspectiva. A pergunta que a gente sempre faz e observa é o seguinte, é... Tá tudo muito complicado hoje em dia. Parece que os valores se perderam. E as pessoas, de fato, que estão comandando a gente, perderam definitivamente a vergonha. Muitas vezes, eu não acredito que eles não saibam o que estão fazendo errado. Eu tenho certeza que eles têm essa consciência. Mas parece que perderam a vergonha. Como resgatar esses valores e falavam, gente, para, a coisa está errada. Como é que a gente pode fazer isso aí? Muita gente entende que momentos de crise, como que nós nos encontramos, não é a crise só política, não é a crise só financeira, é a crise moral. Então, em momentos assim, em que todo mundo distingue o que é certo e o que é errado, bem claramente na mídia, nós devemos nos encontrar na situação de... Não é o momento de desesperar-se. É o momento de refletir e nos colocar no sentido de que a verdade prevalece sempre. E a verdade é que a sociedade brasileira, num modo geral, ela é cristã. E a sociedade cristã, ela tem que passar pelo resgate. Não é o momento de crise que nós vamos nos desesperar e desistir dos valores que ainda nos restam. Pode ser, inclusive, o momento de oportunidade. Com certeza, é a oportunidade de um resgate. Eu entendo que tem três tipos de pessoas no campo social hoje. Tem aquela pessoa que, nesse momento, ela abre os braços e fala, deixa estar, vai se resolver sozinho. A população lava as mãos, né? Lava as mãos. Tem o sentido da pessoa que olha o que está acontecendo e fala, quem vai pagar o pato é o povo mesmo. Vamos assumir em sistema de carga tributária, nós vamos assumir em sistema de carga moral que já está sem mesmo. Tipo assim, a culpa é nossa, nós que votamos, a culpa é nossa. Nós que votamos, a culpa é nossa. Então tem aquela pessoa que lava as mãos, não é com ela. Tem aquela que assume toda a responsabilidade no sentido da sociedade que está produzindo esse tipo de pessoa. E tem o terceiro tipo de pessoa que está no movimento Igreja e Sociedade, que é a pessoa que ela reflete e fala, vamos agir. Não é só criticar, é refletir e agir. Então o movimento Igreja e Sociedade tem essa proposta do resgate, reflexão e ação. E essa nossa ação passa por palestra, passa por formação, passa por disponibilidade sem benefício próprio. Nós pensamos no bem comum e convidamos todas as pessoas que têm o mesmo interesse, têm a mesma vocação para agir no bem comum, que estejam do nosso lado, de mãos dadas, para que nós possamos fazer esse resgate, não só em Anápolis. É, acho que é um embrião que surge e deve acontecer, é claro, no país como um todo. O Jair como historiador, ele vai lembrar, o Jair, não, é só um pouco o pai novo que ele vai lembrar, dos anos 70, 80, época da ditadura, tinha usado a educação moral e cívica, aí depois a educação moral e cívica virou o OSPB, a educação social e política brasileira. Na época ela vista assim como imposição, uma coisa muito dura e tal. Como você vê isso hoje? Está necessitando de repente retomar essa matéria nas escolas? De que forma isso pode ser feita ou não? É um exagero? Não, eu vejo que não é exagero, né? Eu creio que poderia até voltar sim, né? E hoje a gente, nos jornais aqui de Anápolis, a gente percebe o que poderia ser mudado, né? E foi perguntado para algumas pessoas. Algumas pessoas lembraram, por exemplo, do fomento, de criação e de expansão dos colégios militares, né? Em Anápolis. E tem muita gente aplaudindo, é claro. Com certeza. Inclusive, assim, meus filhos estudavam em colégio particular, né? E você como pai, até quebrou a solução, tem muita gente que sempre pergunta. E eu, eu tive uma dificuldade na minha filha, mas eu não encontrei vaga. Só que a organização que eu via ali, né? A disciplina, que muita gente via como abuso, não, não pode. Mas funciona a coisa. Com certeza. É incrível. Eu queria sua opinião, como pai, respeitei. Então. Ou a impressão minha foi errada? Não, é... Às vezes, assim, é interessante a gente ver uma educação mais humanista e tudo, mais próxima, né? Mas a gente não pode fugir da disciplina. Eu acho que é onde há disciplina, há organização, há, vamos dizer assim, é um crescimento dentro do campo cidadão mesmo. Então, meus filhos têm os limites, né? E as metas a serem alcançadas. Os meus filhos, eles tiveram a educação até a segunda fase do ensino formal em colégio particular. O meu mais velho ainda estudou o primeiro ano do ensino médio em colégio particular. Mas todos eles fizeram o ensino médio no colégio militar. Eu só tenho a agradecer pela educação que eles, né? Eu vejo, assim, são pequenas coisas. Além da organização dentro, por exemplo, do dia a dia, do conteúdo programático, por exemplo, as tarefas. Eles eram, não era o que eram obrigados, mas eles sentiam que eles precisavam de ser organizados para não, assim, entre aspas, às vezes, o dever, né? Às vezes tem uma punição, com o nome punição, mas só que, assim, aí tem gente que vem, faz uma crítica horrenda, né? Mas meus filhos, por exemplo, agradecem por ter estudado em escolas militares, né? A organização, eu lembro muito bem da minha filha, quando ela entrou, ela estava fazendo o primeiro ano do ensino médio lá, eu fui atravessar com ela no centro ali, aquele trânsito aqui no centro mesmo, quadrilato central, aí fora da faixa. Ela me puxou, ela me puxou e tive de andar até a faixa de pedestre. Então, eu peguei, caí por si ali, na real, vamos dizer assim, e percebi que começa nas pequenas coisas mesmo, no cotidiano, né? A organização, às vezes a gente na correria quer atropelar as coisas. E eu vejo que a educação, né? Quando você falou lá no início que a OSPB poderia voltar, eu acho que poderia sim, as pessoas tinham de conhecer, né? Porque a política, nós não vivemos sem política, né? E tem esse detalhe, que muita gente quer executar a política de outra forma. Isso, não tem. Infelizmente, parece que está uma enxurrada de corrupção e tudo, a corrupção sempre existiu. Porém, eu acho que agora está muito acerbada mesmo, e eu vejo que o cidadão, ele deve muito olhar o que é certo e o que é errado, né? Se ele tem os limites, como você falou, né? Por exemplo, aonde que nós temos os limites, as metas a serem alcançadas, o respeito com o próximo, o respeito com os mais velhos. Ele caminha, é um conjunto, para que o cidadão se forme com qualidade. Eu vejo que essas disciplinas poderiam sim voltar, né? Tem aluno que não sabe cantar o hino nacional. Não tem ideia, né? Não tem ideia de cantar o hino nacional, né? E eu vejo assim, o respeito pela pátria, ela é importante. E o aluno do colégio militar, ele traz muito isso. Eu não estou fazendo propaganda do ensino. Nem apologia. Nem apologia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que eu vejo é a organização, simplesmente a organização que pode, o que é organizado, ele pode vir a dar certo. É que, na verdade, como o Mãe está falando, o professor Chega, são ações cumulativas. Às vezes a gente pode pensar que é uma besteira, a pessoa não usar a segurança, a pessoa está com o celular e ir para o volante, não atravessar a faixa, não respeitar o sinal, não sinalizar a condução. E o trânsito, a gente sabe que mata mais do que guerra, né? Muitas vezes a gente se horroriza com as mortes na Síria, o trânsito no Brasil mata mais do que a guerra na Síria. E o senhor, como professor, é claro, deve observar o dia a dia. Como encontrar esse equilíbrio entre, muitas vezes, o muito rígido e o muito liberal hoje em dia? Eu tenho uma experiência na rede municipal de ensino de Anápolis e também em faculdades particulares. Gosto da rede municipal de ensino de Anápolis e partir no embate filosófico e metodológico. Enquanto professor, como o meu filho poderia estar na escola particular se eu defendo a escola pública de qualidade? Então eu parti no embate filosófico e metodológico. Falei assim, como eu defendo a escola pública de qualidade e o meu filho está na escola particular? Então eu parti para uma mudança de hábito pessoal. Se eu valorizo a escola pública e quero que ela tenha qualidade, eu matriculei o meu filho na escola pública. E a reação dele? No início, teve uma reação de diferença de tratamento, diferença no sentido de conteúdo, a diferença principalmente no entretenimento, nas oportunidades de se trabalhar didaticamente, que são diferentes. Mas ele entende hoje que o mundo não é aquela visão da escola particular. Ele conheceu a outra realidade. Tem menos recursos? Tem. Mas a educação em si, a essência é de qualidade. Então eu fico muito orgulhoso em visitar a escola pública de qualidade que eu trabalho, a que o meu filho estuda e dizer que estamos no caminho certo. Concordo plenamente com a parte de organização da escola militar. E eu não concordo é com a sociedade no sentido da comparação. Como comparar a escola pública hoje? Pedir que ela tenha qualidade? Exigir do professor em educação que o seu filho avance? Mas nós não podemos ter os mesmos quesitos disciplinares que a escola militar e a escola particular podem colocar. O que eu vejo também, desculpa, até interromper, na minha época, com certeza do Jair, a sua também, o professor tinha autoridade para falar com a criança e a criança respeitar, de fato. É claro, ele não é voltar à época de palmatória, que não faz sentido. Mas de ter autoridade, de ser quase um pai, era um tio. Então até que o tio, a tia, ia se tornar até hoje. A tia Sinhar, na rua, que me alfabetizou, a tia Sinhar. Todo respeito, né? É, com aquele respeito. E hoje em dia parece que não tem esse limite, né, professor? Não, 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 não. É, falar, você está agredindo meu filho, que a gente vem de uma geração com o pai, de repente, corre o olho, você já sabe que não está falando, não. E hoje em dia parece que os filhos querem mandar os pais, parece que subverte a hora. A transferência de valores. A família tem transferido para a escola o dever de educar. A escola não está aqui para educar os nossos filhos. Nem a pública, nem a militar, nem a particular. Aí volta aquela questão que a gente falou do pai também lavar a mão, né? A escola está aqui para conhecimento. É o conteúdo, né? Conhecimento para a vida, conhecimento historicamente adquirido. Agora a educação tem que vir de casa. Educação em si não se pode transferir. O pai que transfere a educação dos filhos para qualquer estamento social, seja a escola, seja a igreja, seja o próprio Estado, ele está deixando a oportunidade de passar valores. E quando eu deixo a oportunidade de passar valores, depois quando a sociedade assume com o consumismo, quando a sociedade assume a mente do meu filho... A rua vai ensinar, né? Quando a sociedade assume a mente do meu filho com valores negativos, em que a ética, a moral e, principalmente, o honesto se tornam o diferente... Ele tem que ser contemplado, né? Nossa, aqui ele está devolvendo o olímpico e o resto para falar. Vamos fazer, arrumar a casa dele, o que ele está precisando. Aqui dali foi o extraordinário. Por que o honesto é o extraordinário? Porque há transferência de valores. Então, ele não vê, dentro da sua própria casa, passar valores de honestidade para ele. Se na escola ele não encontrar essa visão, ele vai acabar encontrando a sociedade que a honestidade não compensa. Professor, desculpa, mulher. É tão interessante essa fala sua, porque a gente vai percebendo que eu trabalho com cultura, né? Eu trabalho com museu, com patrimônio histórico. E a gente vê muito, dentro da cultura, a formação de plateia, né? Quer dizer, você educar as pessoas a assistir uma peça teatral, assistir um concerto, assistir... E essa educação não é... É aquela formação mesmo, de plateia mesmo, de saber o que o outro está apresentando, como o outro se preparou para se apresentar. Mas, voltando, dentro do campo escolar, a gente vai perceber que, por exemplo, quando o menino tem um problema dentro da escola a ser resolvido, com a falta de educação, vamos dizer assim, né? Que ele afrontou um professor ou uma professora, ele não está tratando seus colegas corretamente, e os pais são chamados. Antigamente, voltando no nosso antigamente aí, antigamente, era passar o olho, nós vamos resolver isso, né? Então, às vezes, ele não era castigo, mas ele tinha algumas disciplinas que ele tinha de fazer dentro de casa para pagar aquele erro que ele fez, né? Ele era restrito de algumas coisas, hoje não, hoje o menino está... o menino calmo, está com o celular na mão, jogando o tempo todo, você não sabe o que o menino está vendo. Eu ficava... eu trabalhei muito com a escola estadual, e os meninos tinham acesso, hoje toda classe social tem acesso aos celulares, e eu fiquei horrorizado que que menino de quinta série, de sexto ano, de quinto ano, sexto ano, sétimo ano, estava nos seus celulares. Eu fiquei abismado, abismado, né? É assim, e é normal hoje, os meninos levarem o celular, os professores não conseguem, às vezes, dar aula direito, e quando pede para desligar ou recolhe o celular no final da aula, é um problema para o professor, é um problema para a coordenação, para a direção, né? E quando é chamado pai, o pai ainda vem, ele afronta o professor, afronta a direção, desautoriza o professor. Então, é essa formação, é essa educação que os pais devem dar. Eu acho que muitas famílias, sim, preocupam, sim, estão correndo atrás dessa educação para os seus filhos, né? Estão revendo muitas famílias aí, mas tem muitas famílias que precisam de formar também essa gestão de pai. Será que ele está sabendo gerir essa paternidade, a mãe está sabendo gerir essa maternidade, em termos, assim, de educação? É, não, e a semana passada, inclusive, a gente teve um com o Francisco aqui, da Escola de Pais do Brasil. Com esse mesmo assunto. É, exatamente, o assunto é recorrente, é de formar pais, ensinar a ser pai. É claro que não tem manual, né, para você ter um filho, mas é uma coisa recorrente. Infelizmente, a gente está tendo que recorrer a isso, e ainda bem que tem, né, que a gente acha a Escola de Pais do Brasil. Bom, é bom a gente conversar esse parte de papo informal, né, que a gente escolheu sobre assuntos que interessam e muito a todos nós. Para a gente encerrar, vamos falar especificamente, então, do simpósio, né, do simpósio que vai ter uma presença ilustre na cidade de Anápolis. Quando a gente fala de pessoas respeitáveis, que estão faltando, em relação à ética e tudo que se vê no Brasil, a gente tem a presença do Ives Ganda Júnior, o filho, né, melhor dizendo, aqui na cidade de Anápolis. A palestra vai ser da quinta-feira. De que forma as pessoas podem conhecer um pouquinho, né, ou desfrutar um pouco do conhecimento de um professor como o Ives Ganda? O professor doutor Ives Ganda, ele vem a Anápolis, nesse anseio nosso, de que a sociedade que desde a base, ela está carente de valores, não há perda de tempo no sentido de conhecimento. É gratuita a inscrição, nós devemos receber um público de lideranças da igreja, lideranças das comunidades, mas é aberto para toda a população conhecer e receber o conhecimento do doutor Ives Ganda até anos passados. Principalmente no campo moral, no campo ético, os valores, as mudanças de postura. Isso ainda é possível, né? É possível, muitas pessoas colocam para nós a seguinte situação, mais uma palestra? Ah, não aguento isso, pai, não, chateação, vou perder tempo, vou ficar boas horas ali, né? Não é mais uma palestra, as coisas têm importância à medida que nós damos importância a elas. Então, é a palestra, é o conhecimento adquirido, e é o conhecimento adquirido que eu devo e posso colocar em prática, não só na minha casa, como nós falamos aqui, não só no ambiente escolar, que pode ser um fator preponderante no quesito valores, mas na sociedade. Se a base for bem feita, com certeza a continuidade estará com base sólida e esses conhecimentos não serão perdidos ao longo da vida. Então, o doutor Ives Gandra vem reforçar esse nosso anseio de que os valores morais, éticos, cabem sim em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, mesmo que apesar de a mídia colocar que os valores estão perdidos, mesmo que o noticiário de cada dia nos afronte com uma novidade, essas novidades não devem nos afastar do que aquilo que nós acreditamos que ser bom. Bom para os nossos filhos, bom para os nossos vizinhos, bom para o meu ambiente de trabalho. E em si, a igreja não está interferindo na sociedade, a ponto de dizer, nós não estamos no Estado laico? A questão que a gente levantou, está na Rádio São Francisco. Não, nós não estamos interferindo, nós estamos dando norte, nós estamos colocando situações de reflexão. Não é uma interferência total da igreja. A igreja está, a partir do momento em que a diocese se abre, a convite, doutor Ives Gandra, e coloca para nós que pode ser um conhecimento a ser aplicado nas nossas famílias, nos nossos grupos de trabalho, isso é amplio nossos horizontes. Isso. Não pode deixar passar a oportunidade. Só para dar detalhe, será na quinta-feira no Auditório do Fórum? Isso. Quinta-feira, dia 22, no Auditório do Fórum. E para as inscrições, quem quiser, pode fazer no site do Santa Carona. A inscrição é de graça. E quem puder, levar um quilo de alimento, porque nós também vamos fazer esse recolhimento, vamos dizer assim, para levar uma entidade. O doutor Ives Gandra, filho, ele é presidente hoje do Tribunal Superior de Trabalho, aonde tem um histórico, um currículo vasto dentro do campo jurídico. É uma pessoa, assim, muito inteligente. Ele chegou aonde chegou com muita ética, com muito trabalho, com muito estudo. E eu queria ressaltar aqui que ele é católico, ele participa da Opus Dei, é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo. E eu queria chamar a atenção, quando o professor Chiland coloca, estamos no Estado laico? Sim. Mas a gente deve discernir o Estado laico e o laicismo. Eu não sou, eu sou cristão, você é cristão, o outro é espírita, o outro é budista, o outro é muçulmano. Então, nós devemos... A gente não deixa isso de lado, quando é que você fala política? Impótese alguma. Agora, o que eu quero dizer com isso? É que nós devemos ser o papel social, cultural e religioso, trazer também para dentro. Não quer dizer que a igreja tem de interferir. Mas eu, como cidadão, eu sou religioso. E temos um Deus. O Deus, eu creio que todo Deus, ele é da coisa, da bondade, vamos dizer assim, o bem. Então, qual o fim nosso? É o bem. Então, não é por conta que a justiça, o Estado, ele está tendendo para um campo religioso, mas sim para um campo do bem. Então, são convidados a todos, cristãos, evangélicos, católicos, protestantes, muçulmanos, espíritas, para participar desse evento. Tá certo. Então, com as palavras do professor Jardim, e agradecendo também o professor Chilá, e o historiador Jardim. Agradeço a presença. Obrigado, professor Chilá. Obrigado a oportunidade, reforço o convite, estejam conosco. E se nessa oportunidade você sentir que pode continuar participando das ações do Movimento Igreja e Sociedade, toda última segunda-feira de cada mês, nós nos reunimos, colocamos assuntos a serem discutidos. Sempre no salão da paróquia Nossa Senhora da Badia, em Anápolis. Tá certo. Então, mais uma vez, a gente agradece para o Jardim. Obrigado. O Jardim, para falar um pouquinho de história também. Ah, com certeza. E só lembrando que no dia 22 é dia de São Thomas More, né, que é o patrono do curso de Direito, e também o nosso patrono do Movimento Igreja e Sociedade. Tá certo, então. Essa foi mais uma edição do Canal 14 Entrevista, mais uma vez. Muito obrigado. A minha esperança, em termos de justiça do trabalho, é que nós saibamos tomar consciência de qual é a nossa missão.